...tuturas vos anunciarás. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vos anunciará. Todo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que... disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo as leituras e a liturgia da Festa de Amanhã, dia de Pentecostes. A nossa igreja é guiada pelo Espírito Santo. Se nós acreditamos nisso, e nós invocarmos o Espírito Santo no fundo do nosso coração, nós seremos guiados pelo Espírito Santo. E nós ouvimos, na segunda leitura, quais são as obras do Espírito e as obras da carne. Porque o Espírito e a carne são antagônicos, são inimigos. E, por incrível que pareça, as duas coisas estão em nós. E nós temos a liberdade de escolher um ou o outro. Facilmente, nós pendemos para as coisas da carne. Facilmente, nós pendemos para as coisas do mundo. Porque são mais acessíveis. Porque a nossa natureza é inclinada a isso. Mas, se nós invocarmos no fundo do coração a força que vem de Deus através do seu Santo Espírito, faremos aquilo que os primeiros apóstolos fizeram na primeira conclusão do Espírito Santo. O Espírito Santo veio com um vento, um barulho, chamou a atenção de todo mundo, de toda Jerusalém. E todos ficaram espantados e foram para a direção onde se encaminhava esse barulho. E os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, aquilo que Jesus disse no Evangelho. Quando vier o Defensor, que eu os mandarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E esse testemunho os apóstolos deram. Tanto é que surpreendeu a todo mundo, como ouvimos na primeira leitura, que existia em Jerusalém para a festa da Páscoa, multidões de povos que falavam línguas diferentes. E os apóstolos falavam na língua deles, aramaico ou hebraico, e todos entendiam na própria língua. Obra do Espírito Santo. Por isso que um dos dons do Espírito Santo é falar em línguas, é prezar em línguas. que é muito usado nos pentecostais e na Igreja Católica, a oração em línguas. Quando nós invocamos no fundo do coração, o que é invocar? Pedir. Não é pedir. É um sinônimo. Mas invocar é ir lá no fundo do coração, e clamar, e chamar, e pedir para que o Espírito Santo tome conta do nosso ser. e quando o Espírito Santo toma conta do nosso ser, nós somos transformados, nós somos, vamos dizer assim, transportados para uma ou outra realidade espiritual. e só quem percebe isso é quem vive realmente a força que vem de Deus. E sabem, através do defensor que o Pai nos mandou, através de Jesus Cristo, e nós chamamos de Espírito Santo, que fez com que os apóstolos compreendessem toda a verdade, tudo aquilo que Jesus havia ensinado durante os três anos que percorreu aqui nessa terra, e que eles tinham esquecido. que o Espírito Santo fez relembrar e fazer com que eles publicassem, proclamassem e realizassem obras de Deus através de grandes milagres, maiores do que o próprio Jesus Cristo havia feito. Para comprovar que quem vive e quem se alimenta do Espírito Santo produz frutos de verdade, frutos permanentes, frutos constantes, e sempre praticará o bem, e não se deixará vencer pelas obras da carne. Nesta grande verdade nós devemos insistir com nós mesmos, não apenas pronunciar, porque nós somos acostumados a pronunciar muitas orações, mas não somos capazes de invocar essas orações para o nosso Deus. Quando nós nos compreendemos de que precisamos, lá no fundo do coração, buscar a força que vem do alto, aí nós praticaremos as verdades que Jesus veio nos ensinar. Aí nós seremos verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo. E quem nos dá essa força é o Espírito Santo. Quem nos dá essa luz é o Espírito Santo. É o santificador. Aquele que veio para transformar o mundo. E se nós observarmos ao longo do percorrendo da igreja, depois da ascensão do Senhor, nós vemos quantas pessoas entregaram a vida, se sacrificaram, morreram por força do Espírito Santo, para não ligar aquilo que receberam, aquilo que acreditaram que era. Hoje em dia mesmo, quantas pessoas nasciam em Meraque morrem por serem cristãos. Não só católicos, não. Cristãos. Eles matam por matarem. Porque eles têm raiva de cristãos. E quem dá essa força para eles morrerem hoje, ainda por causa de Cristo, por seguirem Cristo? É o Espírito Santo. Esta força impulsiona toda a igreja para o Senhor. Por isso que nós rezamos na sequência. Espírito de Deus enviado aos céus um raio de luz. Vim de paz aos pobres. Dai-lhe os corações e possam ser cristãos. Consolo que a calma, hóspede da alma, doce alívio vindo. No labor, descanso. Na aflição, remanso. No calor, na água. Veja que sutileza desta oração. Que profundidade desta oração. Se nós rezarmos ela profunda do nosso coração, teremos a certeza que nós venceremos com muito mais facilidade, com muito mais amor, as dificuldades que nos são colocadas ao longo da caminhada da família. Sejamos, portanto, pessoas que sentem a necessidade de invocar constantemente os problemas. do Senhor. É muito bom rezar o texto do Senhor. É muito simples. É muito simples. Vim de Espírito do Senhor. Dez vezes. Vim de Espírito do Senhor. Tira-te a glória. Reza-te a glória e depois renovareis a face da terra. Esta oração é poderosa. Simples. Forte. Onde nós podemos ter a certeza de que estamos clamando, lá no fundo do coração, a força que vem do óleo. Para que vençamos as tentações e não caiamos nas órgãos da carne. Pensemos um pouco nisso. E amanhã, por ocasião da Festa de Pentecostes, Lênis do Senhor.